Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não tá pronto, cê não chegou no nível Emício desprezível que tá na minha frente Não é desmerecendo sua patente Mas cê quer ganhar de mim, mano, então se patente Você fala até que faz um abracadabra Só que aqui Brenos te cobra Tá fudido que meu flow é magia no trap Então eu faço e abracadobra Cê saca, sou rimesata Cê tenta copiar a minha métrica Mas calma que você é minha réplica E Brenos, mano, aqui já te pedrece, cara Não, olha no meu olho pra você não vir aquilo que você não quer que os menores consumam Então quando eu faço a rima, espero que não seja no plural e que nenhuma delas sumam Então assume, Mendes, que você tenta fazer o bagulho, mas cê é comum Enquanto você fez algum código pra tá no nível 10, cê ainda tem o recurso nível 1 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mendes Diferentemente, muito barulho que é golsão das rimas do Brenos 1x0 e tudo que vai, volta! Menos quem? Menos quem? Menos quem? Yeah, yeah, yeah 777, olha o flow desses moleques Barulho, sentido trap Barulho, sentido trap E vem! 777, olha o flow desses moleques Barulho, sentido trap Barulho, sentido trap E vem! Uh, 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 uh Sai logo da minha frente, seu ridículo, parece que a sua energia negativa contagiu até a plateia Então mano, já faz favor, você sabe que eu não tenho que rimar atingindo aquelas ideias Se eu quisesse acabar com a sua carreira, eu podia, mas não Eu sou MC, eu tô falando bem na sua frente Depois desse 2x0, nunca mais se aparece aqui, cê sabe o que eu sou? Mas eu não preciso falar, muito escuta cobrado Porque eu só chego pra fazer esse freestyle que é bom E pra deixar você aqui desmembrado Quebrar todos os seus ossos, como é que eu posso? Eu não deixo pra depois, é que eu nem sei se esse é o remédio certo Só que eu sou o Kimimaro que não toma calça e tramadão Aí吸, uh, 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 oh, oh, oh Só que eu ouvi, do MC, me dou como MC, tenho habilidade Er tem os poetos, a mentira tem pé na curta, mas corre mais do que a verdade Uh, 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 uh uh Tudo bem, pô, cê falou até sobre o nível, seu ridículo Uh, aqui então cê bateu no peito e até se intitulou Mas você só exata a voz O alto tune te puni Deu pra não notar Ele me olha com o olhar da morte É o Yuki fino Não, eu estou com Death Note É o Yuki fino Já que é o olhar É o que você mostrou Porque a vida te faz um exemplo Você fala sobre o verde E sobre o nível É um kamikaze E o mente já voou E você falou até Sobre as fitas Sabe que eu estou focando nos detalhes Você desacredita quando eu faço isso daqui Porque citam da minha vida Porque não aguento meu freestyle Vencerou Terceiro 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 Essa vez o mente começa, certo? Breno e responde Terceiro round na casa, certo? E quem que é terceiro round Muito louco Grito o quê? Aê Os mano Go As mina Se você ama o hip hop Coloca a sua mão com o ar Os mano Go As mina Se você ama o hip hop Coloca a sua mão com o ar Vem Até porque você vai se foder Cê deve copiar Porque o exec rima quase igual você É, quase Mas eu nem conhecia Antes dele aparecer na mídia Que você evidencia A construção é igual Eu falo foco Até porque se o muro é de Berlim O tijolo não é de Tóquio Essa nem quem ouviu Parabéns O verso hoje repercutiu Só que eu vim da tingeira No improvisado O tijolo que tinha Ele também tinha um buraco Mas eu nem quero ver sua cara Eu vou mandar cê se foder Tirar o boneco inversível E troca pra um fumê Aê Cê vai entender? Cê tá pra trás E quando eu faço isso Eu provo que eu sou muito eficaz Mas ele falou que não era pra olhar E falou também do fumê Ou traque, então não olhe Ou se pá nem fumê Vai tudo vender Eu vou te explicar Porque senão os sócios De fato vai transformar Ô Mendes, acho que você Tá meio precipitado Pelos seus periódipos Sei que você é decorado Tinha falado de Death Note Eu sou eterno Te mando pro inferno Quer dizer que você sou uma PMC Que escreveu no seu caderno? Quem começou põe o Mendes, certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mendes Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Breno Breno semifinalista Falta mais uma, né? Tinha falado de Death Note